Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês, e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, e não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante. Pessoal, ativando o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, e temos conteúdo diariamente. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse kit suplá, 4 peças, suplá chá ou café. Escolhi aí uma videoaula maravilhosa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam estar fazendo. Ele é super econômico, muito, muito econômico, muito fácil de fazer, e eu fiz aqui na cor Rosa BB com o Cru Premium, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, o preço, a medida e o meu valor de venda, tá? Esse lindo joguinho aqui tá na minha pronta entrega, e se você gostou, envio pelo correio também, vou deixar na tela, passando o meu contato de WhatsApp, tá? Então, se você gostou e gostaria de estar encomendando, ou até mesmo adquirindo essas peças aqui, é só me chamar no meu WhatsApp, tá bom? E vou estar trazendo também, pessoal, outras cores, tá? Verde água, amarelo BB, então, se eu conseguir assim, pessoal, tiver uma saída, trago pra vocês, tá bom? É, porque suplá não é o meu forte, eu gosto mais de fazer tapetes, porém, eu também gosto de fazer peças rápidas e econômicas, tá? Então, vou mostrar pra vocês que esse suplá, ele é super, super econômico, tá? Então, vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Primeiro, eu vou pesar aqui, e eu utilizei barbantes de sobra, tá? Meus amores, eu tinha sobra de material, é, rosa BB e cru prêmio, então, eu utilizei aqui no meu joguinho, tá? Vou pesar com vocês primeiro, deixa eu ligar aqui minha balança, ó, vou pesar um suplá primeiro, e olha isso, gente, 62 gramas, muito, muito econômico. Vou pesar todos eles pra vermos se bate o peso, ó, 62, aqui, 63, e o outro, 61. Vou pesar todos eles pra que vocês possam ver que o joguinho com quatro peças fica super econômico, olha isso, 249 gramas. Vou falar pra vocês também quanto que eu gastei de material em cada peça, tá? Pra que vocês possam fazer também, se vocês gostaram. Esse vídeo, ele vai ser bem curtinho, tá? Assim como eu posto os vídeos longos, também tem os vídeos curtinhos. Deixa eu só colocar esse, essa tampa da minha caixa organizadora pra mostrar melhor pra vocês, tá? Porque ela é preta e o suplazinho aqui é branquinho, não, ele é cru com rosa BB. Olha isso, gente, que coisa mais linda, super delicada, eu amei fazer, e ficou 25 centímetros, tá? Então, muito econômico e maravilhoso o tamanho. Eu gastei 36 gramas do Cru Premium e 26 gramas do Rosa BB, tá? Em cada suplazinho que eu fiz, gastei somente isso de material, e olha que linda que vai ficar a mesa posta aí da minha cliente, que adquiri esse lindo suplá que eu amei fazer, e já tô super ansiosa pra fazer em outras cores. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Caso eu não tenha saída, tá? Fique aí um tempo e eu não consiga estar vendendo, eu vou estar mandando aí de brinde pra alguma cliente que faça aquela mega encomendas. Ai, o barulho hoje tá complicado. Ou eu mando de brinde aí pra alguma cliente que faça aquela super encomenda com bastante peças, eu mando de brinde, tá? Não tem problema. Mas, se eu vender, vou ficar bem feliz, e se eu pegar encomenda de outras cores, mais feliz ainda, porque realmente eu amei fazer, olha só que coisa mais linda. E, pessoal, eu segui a videoaula, tá? Pra fazer, porém, eu fiz uma alteração, tá? Qual foi a alteração? Foi aqui no bico, tá? No bico, lá na videoaula, ela faz com quatro pontos altos. Eu fiz apenas cinco pontos altos, no caso, aumentei mais um, por quê? Porque o meu biquinho tava ficando muito pequeno, tá? Então, com cinco pontos altos, eu achei que ele ficou maior, e ficou bem mais bonito. E 25 centímetros pode ser utilizado aí para café ou chá, e ficou muito lindo. Trabalhei aqui, ó, com agulha 3.75, e por quanto que eu vou estar vendendo esse joguinho aqui? Vou estar vendendo, meus amores, a 10 reais cada suplá. Então, esse joguinho aqui, ele vai sair a 40 reais, tá? E o frete, o frete, ele vai ficar super em conta para quem queira estar adquirindo somente um joguinho assim. Por quê? Porque eu consigo, pessoal, estar enviando aí pelo super frete como um mini envio, tá? Eu acredito que eu consiga, porque ele pesa menos de 300 gramas. Então, eu consigo fazer um frete super em conta, e se você gostou, é só me chamar no meu WhatsApp, que ele vai estar disponível na minha pronta entrega, tá? E, gente, ficou muito lindo. Ficou super delicado, eu amei o resultado. Eu fiz ele super rápido, por ele ser econômico e ser pequenininho, eu consegui fazer bem rapidinho, tá? Não marquei as horas que eu levei para fazer, mas se eu fizer mais algum e receber encomenda, ou fizer para a minha pronta entrega também, eu trago aqui para vocês com todos os detalhes, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é tapete, mas é suplá, e eu amo fazer suplá também, né? Por mais que eu não traga tanto, eu gosto, sim, de fazer. Gosto de fazer tapete, mas eu vi esse daqui e gostei muito. Tinha uma sobra de material, fiz, e olha que coisa mais linda. Amei o resultado. Meu valor de venda, como eu falei para vocês, 40 reais o kitzinho aqui com 4 peças, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!